Da Telecalçados, do dia 7 ao dia 12, véspera do Dia das Mães, está esperando todos os seus clientes e amigos para conhecerem a nova coleção, que veio cheia de charme, com muito estilo, fazendo uma visita dos anos 40, 60, 70 e 80. A coleção está maravilhosa, muitas botas, montaria, sofisticadas, com ferragens diferentes, uns calçados mais baixos, umas peças sofisticadas, digamos assim, e peças com cara de mãe. Bolsas, carteiras, os conjuntos, que eu disse cara de mãe, mas isso é o que está na moda hoje, você usar conjuntinho. Até bem pouco tempo atrás, conjuntinho não era permitido. Não é que não era permitido, não era uma coisa fashion. E hoje você pode usar conjuntinho que está na moda. E se você quiser fazer misturas inusitadas, contrastantes, também você pode. A moda está muito democrática, você tem que ver qual é o seu estilo e dentro do seu estilo, fazer suas escolhas, principalmente da Telecalçados, que está com uma coleção maravilhosa. E de 7 a 12, que é de segunda a sábado, a da Tele está com a promoção dos cupons. O que é isso? Você chega, faz suas compras. Aí você vai pegar um cupom e aí você vai abrir. Dentro do cupom tem descontos de 10% a 50%. Então você pode ter 10%, isso é o mínimo que você vai ter de desconto. Ou 30%, 40% e até 50%. Olha que luxo. Você faz suas compras e nem imagina qual é o desconto. Aí você abre o cupom e aí na hora você já fica sabendo quanto é que você vai ter de desconto. Quer promoção melhor que essa, ainda na véspera do Dia das Mães? E com a qualidade, com as peças diferentes que só da Telecalçados tem, não tem lugar melhor. A sua opção esta semana, até para aproveitar os descontos especiais, é na da Tele, aqui em Fazio Iguaçu. A coleção está super bonita. A gente vai passar hoje um making of para vocês, do que foi a gravação do catálogo, né? Do novo catálogo que você já pode encontrar em da Telecalçados, que é com a Miss Brasil Priscila Machado. A Miss Brasil Priscila Machado foi a estrela escolhida pela da Tele, pela Grife, para estrelar sua campanha. E no making of você vai conferir um pouquinho de alguns calçados, mas isso é só para você ter uma pequena ideia de como vem a coleção, bonita, sofisticada, com cores exuberantes. E dia 13, Dia das Mães, você tem que presentear com da Telecalçados. Então confira o nosso making of e passe pela da Tele e aproveite os descontos especiais. Você está assistindo Via da Moda, oferecimento